Camoto, o sair do BRICS já era uma promessa de campanha de Javier Milley. Foi uma decisão com viés ideológico? A ideia é se aproximar dos Estados Unidos e da União Europeia? Então, os BRICS, o fortalecimento dos BRICS, neste momento, com essa ampliação do número de membros, ele interessava principalmente a China, que queria um outro grupo para fazer um contraponto ao G7, ao G8 e, eventualmente, até ao G20. E em detrimento, ou seja, a questão de polo de poder com os Estados Unidos e com a Europa. Para o Brasil, a Argentina queria o Brasil nos BRICS exatamente porque, com a entrada de novos membros, entrou membros que não são tão democráticos assim, do Oriente Médio, de outros lugares. Então, eles queriam trazer a Argentina também para poder contrapor. Então, para o Brasil seria positivo isso. Mas para a Argentina também seria positivo, porque isso ajudaria a estreitar laços de comércio com um país como a China, com a qual eles têm uma boa relação comercial. Foi uma decisão ideológica, mas é que é o seguinte, o grande problema é que as decisões que estão sendo tomadas pelo Milley, muitas delas, elas são bastante ideológicas, elas querem dar um tiro curto de uma solução para mostrar que ele está cumprindo promessas de campanha e ele está centralizando foco naqueles parceiros A, B ou C, mas não cabe à Argentina estreitar foco com os Estados Unidos esquecendo da China. Seria a mesma coisa que o Brasil estreitar foco com os Estados Unidos esquecendo da China, que é o que aconteceu na gestão passada. Então, é uma coisa que pode ser uma bomba relógio para o presidente argentino. Deu manto? É, assim, foram convidados, dentro dos BRICS hoje, nós temos o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Foram convidados a participar dos BRICS também o Irã, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Egito, a Etiópia e também a Argentina. E a Argentina declinou. Evidentemente que é um viés ideológico, a partir do momento que o Irã é convidado para entregar o BRICS, dentro de um governo eleito do Millen, como que eu vou fazer grupo para ser parte do BRICS, que o Irã está aderindo para o BRICS. Então, é uma questão ideológica. O BRICS foi criado para se contrapor ao G7. G7 tem Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Agora, é uma questão ideológica. Esse BRICS, na verdade, é para fomentar o comércio entre esses países. Agora, a partir do momento que se convida o Irã, fica realmente complicado. Dá para entender a decisão do Millen.